Meus amigos, o cenário está cada vez mais complicado para Lula. Informações recentes indicam que sua saúde se deteriorou gravemente e fontes médicas revelam a verdadeira situação do presidente. Diante disso, a possibilidade de uma renúncia está mais próxima, abrindo o caminho para Geraldo Alckmin assumir a presidência. O impacto dessa revelação mexe com o cenário político nacional, e todos os olhos estão voltados para os desdobramentos dessa crise. O jornalista Paulo Figueiredo revela todos os detalhes desta trama. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Os únicos dois ministros que votaram pela manutenção desse dispositivo, para que ele valesse nas eleições de 2018, foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Vejo, e assim, se você pegar o voto daqueles ministros daquela época e ler hoje, você vê como esses caras não valem nada. A falta de credibilidade que tem a nossa imprensa e a falta de credibilidade que tem também o governo. E a falta de credibilidade que passaram a ter as instituições médicas depois da Covid-19. Então, todo mundo tende a acreditar que o que está acontecendo com o Lula é uma coisa muito mais séria do que o que está sendo retratado. E é óbvio que todo jornalista gosta de notícias que gerem comoção, que gerem polêmica, que gerem... As pessoas adoram uma teoria da conspiração. E ela é motivada e acaba sendo catapultada por essa falta de confiança que eu acabei de citar. Mas eu tenho o dever jornalístico de não ficar jogando simplesmente para vocês coisas fáceis. Estava um boato grande que o Lula estava com meningite, um boato no mercado financeiro e tudo mais. Mas eu conversei com o médico, o patrono nosso, inclusive, e a história parece ser bem menos grave do que a desses procedimentos polêmicos. Parece que o Lula teve um subdural crônico, que é uma acumulação de sangue entre o cérebro e as menins, a camada do tecido que reveste lá o cérebro. E é um caso simples, ele pôde inclusive viajar de avião até São Paulo, mesmo com toda a questão da pressurização, que foi uma coisa que algumas pessoas levantaram um questionamento legítimo. Em São Paulo, ele fez procedimentos de drenagem, embolização e tal, também uma coisa extremamente simples. O neurocirurgião que eu consultei disse que o subdural crônico para a neurocirurgia é igual a tirar uma unha encravada. Eu opero os meus casos com anestesia local e alta no outro dia. E de novo, eu sei que está todo mundo louco para acreditar em teoria da conspiração, que seria legal para caramba para qualquer programa levantar várias suspeitas. E é dever do jornalismo fazer perguntas mesmo, mas não simplesmente para ganhar visualização. Então, como sempre, eu tenho o dever chato de contar a vida como ela é, então nesse momento eu não vejo razão para essas teorias. E eu sempre uso uma frase que o Carl Sagan repetia muito lá no livro dele, O Mundo Assombrado Pelos Demônios, ele dizia assim, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, se você quer afirmar que o Lula está com uma meningite, está com um caso gravíssimo que vai morrer, você precisa de uma evidência nesse sentido. E lembra, a gente está vivendo aqui um período onde as pessoas têm essa coisa de acreditar nas 72 horas, os tanques das Forças Armadas estão sendo colocadas, o Joe Biden é um clone, o Lula é um clone. Eu sempre me pergunto, me perguntei no meu X para quem consegue acompanhar via VPN, será que quem está no hospital é o Lula ou é o clone ou o sósia? Que algumas pessoas têm essa teoria que eu acho engraçada demais, inclusive porque até essa teoria é copiada, o pessoal olha a orelha, é diferente, aí entram os analistas amadores de fotos de orelha e tal. Agora, o que eu acho que é, tem dois aspectos sobre essa notícia que eu acho que são dignos de comentar. O primeiro deles é que não dá para negar que ao se espalharem os rumores de que o Lula ia para o vinagre, o mercado de ações disparou e o dólar desabou. Aí ele melhora, o dólar sobe e a bolsa cai. E gente, tem alguma coisa de muito errada num país em que o mercado financeiro torce efusivamente pela morte de um presidente. É uma coisa, o mesmo aliás, não dava nem para dizer que é uma perseguição do mercado financeiro porque são os mesmos tipos que defenderam o Lula, fizeram cartinha, defenderam campanha, arrecadaram recurso, fizeram o diabo a 4 para o Lula. E hoje eles ficam, o Lula vai morrer, o Brasil vai virar Argentina. Lembra que quando o Brasil virar Argentina era uma coisa ruim? Hoje no programa a gente vai dizer que a gente está louco para que o Brasil virasse uma argentina. Eu tenho que dizer para vocês, claro que do ponto de vista cristão humanitário a gente não torce para ninguém morrer, a gente não pode querer o mal de ninguém. Mas eu vou te dar um motivo especial para você aumentar as suas orações pelo Lula. Eu digo para vocês que seria um desastre para mim, para o trabalho que eu faço aqui fora se o Lula morresse e o Alckmin assumisse. Porque hoje a gente sabe que o Alckmin faz parte da estratégia das tesouras, a gente sabe que o Alckmin é a mesma coisa, ou pelo menos uma coisa muito parecida com o Lula, que o Alckmin faz parte desse regime que se instalou no Brasil. A gente sabe, mas para explicar aqui fora que o Alckmin não é o Lula é muito difícil. O Lula com a sua janja, com as suas gafes, com a sua política econômica insana de vender o urânio para a China, com a maior reserva de urânio, com as suas maluquices de dizer que quer ferrar com o dólar. Ele me ajuda muito, muito. E a gente sabe que como o cachaceiro, com as verborragias dele, ele acaba sempre falando besteira, vai lá e apoia o Hamas, recebe navio iraniano de guerra nos portos brasileiros. São muitas coisas. Então, isso ajuda muito a gente na pauta aqui americana. Eu já falo sempre, a gente aqui, daqui para frente, agora que o Trump ganhou, a gente tem uma avenida de ação. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa continuar o trabalho que vem sendo nos últimos dois anos de conscientização a respeito da situação do Brasil. Quando entra um cara como o Alckmin, que vai ter se visto como um cara de centro, vai ser representado como um cara de centro, a gente está ferrado. Então, é necessário. Ele acabaria validando e dando uma aparência de normalidade para o regime. E a gente não quer isso. A gente precisa que o regime seja exposto como ele é. Então, acendam aí uma vela, se você é católico, façam uma oração, se você é evangélico, pelo Lula, para ele ficar um pouquinho mais, a gente precisa dele continuar fazendo as cagadas que ele faz. Então, vou começar aqui o Paulo Figueiredo Show falando sobre notícias boas. Vejam a reportagem do site do Paulo Figueiredo Show. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que estabelece a contagem pública de votos e o voto impresso. É um projeto que prevê que todos os votos registrados nas urnas eletrônicas sejam impressos e armazenados para a posterior conferência à auditoria. Além da previsão de que, imediatamente, após o encerramento da votação, 5% das urnas eletrônicas vão ser selecionadas aleatoriamente para que haja uma contagem pública dos votos que permite a fiscalização por parte dos partidos políticos, agentes públicos e da sociedade civil. E aí eu fico pensando as pessoas que não acreditam em estatística, eu fico sempre pensando nisso. Se você não acredita em pesquisa, não acredita em estatística, deve ser difícil para você entender que 5% dos votos, se for numa amostra IID, identicamente e aleatoriamente distribuída, é o suficiente para você verificar, pelo menos dentro de uma margem de erro, uma fraude em larga escala. É exatamente o mesmo princípio por trás de uma pesquisa política de opinião, da qual, ou melhor, das quais a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa contagem pública, ela funcionaria ou funcionará da seguinte forma. A ONU é aberta pela mesa receptora, diante dos fiscais, e cada voto é retirado individualmente e anonimamente, e lido em voz alta. Depois disso, um membro da mesa apresenta o registro no boletim de urna para a conferência. Os resultados da contagem pública e a comparação com os dados eletrônicos são registrados em ata, assinada por todos os presentes e disponibilizados ao público para consulta. E se houver discrepância na amostragem entre a apuração eletrônica e a apuração pública, prevalece o resultado do escrutínio público. Aí uma nova amostragem de 10% das sessões eleitorais de todo o Brasil passa a ser selecionada para novo escrutínio, sendo que os votos conferidos são guardados em uma urna lacrada por um ano para eventuais contagens. O importante aqui é o seguinte, esse projeto adiciona, adiciona não, o tema aqui não é adiciona. Esse projeto dá alguma transparência ao sistema eleitoral, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter até as eleições de 2026. Não é o Paulo que está dizendo, o Trump falou. Aliás, o Jeff Bezos falou, mas o Trump falou naquela entrevista que eu citei aqui no programa de terça, que essa história de urna eletrônica já se provou uma desgraça, é duvidoso demais. E isso não vem de hoje, veja, tem relatos do Brizola reclamando lá nos anos 80 das votações eletrônicas. Mas sem dúvida nenhuma, desde a reeleição da Dilma de 2014, aquela eleição misteriosa, eu estava na China no dia da reeleição da Dilma, provavelmente fazendo negócio porque eu sou um agente infiltrado chinês, eu estava na China em 2014, quando a Dilma foi reeleita, acordei de madrugada e falei, pô, o que aconteceu? Não, a Dilma passou na reta final ali, igual o Ayrton Senna, né? E aquilo foi levantado por diversos políticos, diversos partidos. O próprio PSDB do Aécio Neves, que perdeu aquela eleição, que depois disse que era impossível auditar os votos, né? E por isso que o Congresso, isso é uma discussão, assim, hoje é uma discussão proibida e o fato da gente estar tendo essas discussões, estar considerando essas discussões proibidas é muito, é um reflexo muito grande da situação que a gente se encontra, porque o voto impresso já foi aprovado pelo Congresso em 2015, com a mini-reforma eleitoral. Naquela ocasião, tinha sido aprovado um dispositivo que dizia assim, no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em um local previamente lacrado. Ou seja, você votaria na urna, ela imprimiria um comprovante com seu voto, você ia checar se batia com o que você digitou ou não, que é um dos grandes reclamações de muita gente, de forma anedótica, mas é uma reclamação de muita gente, então, aí depois de conferir você depositaria numa urna lacrada. Ninguém ia ter contato com seu voto ou com seu comprovante. Mas aí o que o Supremo fez sobre isso? Tá aí a reportagem do G1, por 8 a 2, STF derruba o voto impresso nas eleições de 2018. E vocês querem ver uma coisa interessante? Os únicos dois ministros que votaram pela manutenção desse dispositivo, pra que ele valesse nas eleições de 2018, foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E assim, se você pegar o voto daqueles ministros daquela época e ler hoje, você vê como esses caras não valem nada, como é tudo uma questão de conveniência. Essa é a dinâmica. Tem que ser feito, tem que se seguir em frente com essa história do voto impresso. É necessário. Vocês devem lembrar, depois, ouvir lobby dos ministros do STF no Supremo, no Congresso, com relatos, múltiplos relatos, de ameaça a congressistas por parte dos ministros. Ameaça mesmo, coisa de bandido, bandidinho. Se já é absurdo lobby do judiciário em relação a uma pauta eleitoral, vocês imaginem o quão absurdo é se ela for acompanhada de ameaças. E o fato disso não ter sido nunca checado. Pelo contrário, um dos que relataram isso, está preso. Qual é a grande dificuldade? E aí, a gente tem que separar aqui algumas coisas. Primeiro, parabenizar, óbvio, pode tirar, Bruno. A gente está feliz com a iniciativa. Absolutamente, tem que acontecer. É uma vitória a aprovação da CCJ. A grande dificuldade é que, no cenário onde nós vivemos, sem liberdade de expressão e debaixo de uma ditadura, de um regime ditatorial comandado pelo Supremo Tribunal Federal, neste momento, de um jeito ou de outro, o STF vai matar de novo. Ou fazendo lobby para não passar, como fizeram com o projeto da Emenda Constitucional em 2021. Ou vai fazer o lobby com pressão, ameaça de parlamentar, etc. Ou, caso, por um milagre, nossos congressistas resolvam se revoltar e aprovem, eles vão derrubar de novo, dizendo que é inconstitucional. Ah, mas Paulo, é por emenda dessa vez, não tem como eles dizerem que é inconstitucional. Eu falo, mas poxa, que infantilidade. Que pensamento infantil. Você acha mesmo que o Supremo, o Supremo que inventa o que quer, o Supremo que desapropria a terra, o Supremo que legaliza aborto, o Supremo que legaliza a droga, apesar de ser flagrantemente contra a lei, vocês acham que o fato de ser uma emenda constitucional, de estar previstando, vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que isso é o suficiente? Vocês vão arrumar uma razão qualquer. Ah, fere o princípio da não sei lá das quantas, escreve lá qualquer bosta. Acabei de mostrar para vocês que o Gilmar Mendes mudou de opinião como quem troca, como um jogador que troca a camisa do Vasco pelo Flamengo. Sem o menor constrangimento na temporada seguinte. É o que o Demetrio Maioli falou. O Supremo hoje vota e decide as coisas baseadas no tabuleiro político. Não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o Demetrio Maioli. Mostrei o vídeo aqui no programa anterior. Isso é Globo News que está dizendo. Isso é nem a opinião do Paulo. Se o Supremo consegue justificar a ideia de que uma vítima pode relatar, investigar e julgar um caso de si mesmo, vocês acham que o fato do Congresso aprovar algo é o suficiente? Claro que não. Então, na minha humilde opinião, volto a dizer, vou reforçar isso aqui 50 vezes, vitória, necessário, parabéns aos congressistas, parabéns à oposição essencial, etc. Mas para a gente conseguir avançar com isso nos próximos passos, a gente precisa desbancar o regime. E eu tenho sido um grande defensor de que os caminhos internos para desbancar o regime estão estreitos ou inexistentes nesse momento.